Johanna, Gianfrancesco, João Francisco. É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó da madeira Cai em cada quentei É o matinho da pereira Madeira de vento, tombo da libanceira É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o fã, festa da pomeira É a chuva, chovendo É conversa, ribeira Das águas de março É o fim da camiseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave do céu É uma ave do céu É uma ave do chão É um regalo, é uma fonte É um pedaço de tal É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto, desgosto Um pouco sozinho É um strep, é um prego É uma ponta, é um ponto É um pinto ventando É uma conta, é um ponto No rosto, desgosto É uma ave do céu É uma ave do céu É uma ave do céu É a luz da manhã É de jovem É além É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o fogo na cama É o carro que sabe É a caminhada É a caminhada É uma ponte É uma ponte É uma ponte É uma ponte É uma ave do céu É uma ave do céu É uma ave do céu É o pé do céu É o pé do céu É a cabeça de mim É a luz do céu É uma cobra É o pau É João É José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de mar Se fechando o verão É a promessa de vida No meu coração É pro pau É pedra É o fim do caminho É um gastar É uma ponte É uma ponte É a alegria É uma ave do céu É uma активação São as águas de mar É o pé do céu É um arroz É a vida O meu coração É o pau É pedra É o fim do caminho É uma ave do céu É um gesto É um corpo É um arroz É uma ave do céu É o céu É a noite É a morte É o ar O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?